E agora nós vamos falar de um caso de estupro que aconteceu ontem à noite em Rio Preto. A vítima foi uma jovem de 18 anos e a repórter Melissa Alcântara tem os detalhes ao vivo pra gente. Olá Melissa, a polícia já tem pistas desses criminosos? Olá Andréia, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda não, viu Andréia? O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher. E como você disse, o estupro aconteceu ontem à noite no Residencial América, zona norte aqui de Rio Preto. Segundo a polícia, uma jovem de 18 anos voltava da faculdade quando foi abordada por esse criminoso. Quando ela desceu do ônibus, Andréia, um homem então a teria agarrado em posse de um canivete e obrigado a essa moça a ir até uma casa em construção onde ele praticou esse abuso. E ele só parou porque ouviu o barulho de uma moto que passou na rua, então ele se assustou e saiu correndo. O criminoso ainda não foi identificado. Além do abuso sexual, essa jovem também sofreu algumas agressões e precisou ser levada à UPA da Zona Norte e depois encaminhada ao hospital de base aqui de Rio Preto. O hospital não divulgou qual o estado de saúde da paciente. Andréia.